Hoje vamos dar sequência nas contratações confirmadas da Premier League, sendo essa a última parte, onde vamos ver quem chegou no Notion Forest, Brighton, Aston Villa, Leicester City e ainda o Arsenal. Então sem muita enrolação, já deixe aquele like que apoia a continuação desse tipo de conteúdo. Lembrando, já comente qual deve ser a próxima liga. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando pelo Notion Forest, que fez 22 contratações e gastou cerca de 162 milhões de euros. Wayne Hennessy assinou por duas temporadas. O goleiro de 35 anos chega sem custos do Burley. Jim Henderson é outro goleiro confirmado. O jogador de 25 anos fica emprestado junto ao Manchester United. Moussa Niacaté, de 26 anos, assinou por três temporadas. O zagueiro deixou mais, por 10 milhões. O zagueiro Loic Badé, de 22 anos, foi emprestado junto ao Rene com opção de compra. Outro zagueiro que chegou foi o Willi Bolli, de 31 anos. Ele assinou por duas temporadas e deixou o Wolverhampton, que recebe 2,6 milhões. O lateral-direito Julian Bianconi, de 22 anos, foi anunciado até 2025. Ele deixou o Troyes por 10 milhões. O lateral-direito Neco Williams, de 21 anos, custou 20 milhões junto ao Liverpool e assinou por quatro temporadas. Serge Aurier é mais um lateral-direito confirmado. O jogador de 29 anos estava livre no mercado. Omar Richards é outro lateral confirmado. O jogador de 24 anos assinou até 2026 e deixou o Bayern de Munique por 8,5 milhões. Já o lateral-esquerdo, Henry Toffolo, assinou até 2026. Com 27 anos, o jogador deixou o Huddersfield por 2,4 milhões. Já o lateral-esquerdo, Renan Lodi, de 24 anos, foi emprestado por uma temporada e com taxa de 5 milhões, proveniente do Atlético de Madrid. O volante Sheikol Koyate assinou por duas temporadas. O experiente jogador de 32 anos deixou o Crystal Palace. Lewis O'Brien deixou o Huddersfield por 9,4 milhões. O meia, de 23 anos, assinou até 2026. O meia, Remo Freuler, de 30 anos, deixa a Atalanta por 9 milhões. O tempo do contrato não foi divulgado. Outro meia confirmado foi Orel Mangala, de 23 anos. O belga chega em definitivo do Stuttgart custando 13 milhões e assinou até 2026. Morgan Gibbs White, de apenas 22 anos, assinou até 2027. O meia atacante deixou o Wolverhampton por 29,5 milhões. Gessé Lingar assinou por uma temporada. Com 29 anos, o meia atacante chega após reincindir com o Manchester United. Já o meia atacante, Brendan Aguilera, de 19 anos, foi comprado junto à Ala Joelense, da Costa Rica, que recebe 950 mil. Ele, porém, fica emprestado na Costa Rica até o fim do ano ao Guanacasteca. O centro-avante Emmanuel Dennis, de 24 anos, assinou até 2026 e deixa o Watford por 14,8 milhões. Tayo Awani assinou até 2027. O centro-avante, de 24 anos, deixa o Union Berlin, que recebe 20,5 milhões. O centro-avante Wang, de 30 anos, foi comprado junto ao Bordeaux por 4 milhões e assina por três temporadas. Ele, porém, foi emprestado a Olympiacos. Mesmo a situação com Josh Bowler, de 23 anos, o atacante foi comprado junto ao Black Pole, custando 2 milhões e 300 mil, mas também foi emprestado a Olympiacos. Já o Brighton, fez apenas 5 contratações e gastou quase 50 milhões de euros. O zagueiro Levi Kovil, de apenas 19 anos, foi emprestado junto ao Chelsea. Pervis Stupinhan assinou até 2027. O lateral-esquerdo, de 24 anos, deixa o Villarreal, custando 17,8 milhões. Já Billy Gilmour, assinou em definitivo por quatro temporadas. O meia de 21 anos, deixa o Chelsea por 10,4 milhões. Julho Enciso, foi anunciado até 2026. O atacante, de apenas 18 anos, deixa o Libertad, por 11,6 milhões. Simon Adingra, foi anunciado por 8 milhões e que assina até 2026. O atacante, de apenas 20 anos, deixa o Northland. Já o Aston Villa, fez sete contratações e gastou 70 milhões de euros. Após período de empréstimo, o goleiro Robin Olsen, de 32 anos, assinou em definitivo, deixando a Roma por 3,5 milhões. Já o zagueiro Ian Bedinarek, de 26 anos, foi emprestado junto ao Southampton. Diego Carlos, assinou por quatro temporadas. O defensor, de 29 anos, chega do Sevilha por 31 milhões. Ludwig Augustinson, também chega do Sevilha. O lateral-esquerdo, de 28 anos, chega emprestado com taxa de 500 mil e opção de compra fixada. O volante Leander Dendonker, de 27 anos, deixa o Wolverhampton, que recebe 15 milhões. O também volante Boubacar Câmara, de 22 anos, assinou por cinco temporadas. Ele chega sem custos do Olympique de Marsella. Por fim, Felipe Coutinho, assinou em definitivo, após empréstimo, na última temporada. O meio-atacante, de 29 anos, assinou até 2026 e deixou o Barcelona por 20 milhões. Já o Leicester City, fez apenas duas contratações e gastou 17 milhões de euros. Alex Smites, assinou por duas temporadas. O goleiro, de 32 anos, chega sem custos, proveniente do Cardiff City. O belga Voltifaz, foi confirmado até 2027. O defensor, de 24 anos, deixa o Stade de Rans, custando 17 milhões. E, para finalizar, o Arsenal fez cinco contratações e gastou pouco mais de 130 milhões de euros. Matt Turner reforça o gol por três temporadas. O norte-americano, de 28 anos, estava no New England Revolution e custou pouco mais de 6 milhões. Zinchenko foi confirmado até 2026. O lateral-esquerdo, de 25 anos, deixa o Manchester City por 35 milhões. Já o meio-atacante, Fábio Vieira, chega do Porto e assinou por cinco temporadas. Para tê-lo, o Arsenal desembolsou 35 milhões. Já o atacante, Marquinhos, de 19 anos, deixou o São Paulo, que recebe 3,5 milhões e onde o jogador assinou por cinco temporadas. Por fim, Gabriel Jesus também foi anunciado. Para ter o jogador de 25 anos, o Arsenal desembolsou 52,2 milhões junto ao Manchester City. E o jogador assinou por cinco temporadas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Lembrando que as outras partes dessa série estão aqui na descrição. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma oportunidade.